Oxe que viagem, se você conhece alguma pessoa talarica, já deixa o seu like, aproveita e se inscreva no canal se ainda não for inscrito Olha a talarica ali, meu boy ela queria pegar, você deixou ele sozinho, deu mole o seu macho com o mesmo roupa Então a sua cara vou quebrar, eu vou te pegar com todo o meu bonde, amor deixa essa história pra lá, ele sempre me pega a corna, eu conheço é de longe Olha a briga, olha a briga, quem é que vai ganhar a corna ou a talarica? Sou bandida, bandida, você é muito feia e ainda é fedida, se esquiva, se esquiva, te dou um tapa na cara e um murro na barriga Minha vida, minha vida, meu coração é seu, violência não precisa Se você gostou já deixa o seu like e eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag talarica Siga o Oxi que viaja no Instagram